E o Serginho, o negócio não foi bom ontem no Mineirão. Daíbala tá só de butuca ligada. Cadê o Dadá, hein? Ah, deve tá vindo aí. Tá vindo aí. Sim, ele apareceu. Opa! A ambulância desceu. Nossa senhora, que coisa. Não dá. Mas ele tá bem machucado. Não, mas foi bastante. Perrou de cheiro. Ô, gente, o peixe mordeu ele todo. Ei, peixinho bravo, viu? Acabou com esse galinho. Acabou. É isso mesmo. Aí, torcida três ficando. Ó o que aconteceu com o Dadá. Não sei se passou um bólido, um furacão, se ficava uma estrela na minha cabeça. Se foi um caminhão. O Santista. Até o metrô mesmo. O terremoto foi lá no Chile. Foi uma rabanada de um tubarão. Pois é. O terremoto lá na Vila Belmiro, Dadá. É, o terremoto foi. Agora, antes do jogo, você estava otimista. E os seus coleguinhas tramelando. A minha bola de cristal, você tá dando o galo bicampeão brasileiro. E hoje? Hoje, dois a um, sacrifício. 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 O galo bicampeão brasileiro. Eu quero o Tchum. Eu quero o Tchum. Eu quero o Tchum. Eu quero o Tchum. Para o Santos. Eu quero o Tchum. Para o Santos. Eu quero o Tchum. Eu quero o Tchum. Eu quero o Tchum. Vibrantinho, pra cá ficar em 3x2, o Santos. Quero pedir ao Luan que essa noite faça o gol Vibrantinho, pra cá ficar em 3x2, o Santos. O Gabigol fez um gol pra mim e outro pro Vibrantinho. Ô senhor atropelado, o tubarão acabou com você, que isso não é peixe não. Pra fazer um estrago desse não é peixe não. Olha, isso aqui não foi terremoto. Acho que comeram a língua dele também. Isso não tinha tsunami. Comeram sua língua, neném? O que você tem aí? Não, eu vou te contar. Eu queria que o Galo não se perdesse. Fomos desatropelados, mas não perdemos o título ainda. Eu continuo acreditando. Aliás, eu acredito. Um time que toma de 4x0 não merece ser campeão nenhum. Se você ficar desse jeito no hospital, você não tem jeito de voltar mais. Volta mais? Bom, e agora eu quero perguntar a você, valendo as camisas oficiais do seu time, que é o presente do Portal Uai, a enquete de hoje é muito importante que vocês prestem atenção pra ajudar os telespectadores, gente. São 4 opções e a pergunta é, o que é mais fácil de acontecer nesse momento, valendo então camisas pra você concorrer aqui no Alterão Esporte? O que é mais fácil de acontecer no Campeonato Brasileiro? Presta atenção. O que é mais fácil de acontecer? Ah, eu já sei. Mais fácil. O Atlético campeão, 3-2-0-9-8-001. É o mais fácil pra acontecer? Tranquilo, tranquilo. É o que vai acontecer. Bola de cogitação. O que é mais fácil de acontecer? O Cruzeiro ser rebaixado? 3-2-0-9-8-001. Não, 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 não. É o Cruzeiro sair do rebaixamento. Não, esse é tranquilo. Você melhorou? Melhorei. Agora o rebaixamento do Cruzeiro melhorei. Melhorou, né? O que é mais fácil de acontecer então? É o Atlético perder o título? 3-2-0-9-8-003. Certo. Aí tá certo. Perderam o título. Sem chance. Sem chance. Perderam o título. Sem chance. Ou o que está mais fácil de acontecer é o Cruzeiro fugir do rebaixamento? Não, não, não. Escapar da queda? 3-2-0-9-8-001. É essa aí. 3-2-0-9-8-004. Não existe. Sim, sim. Essa não existe. Essa tem chance. Olha aqui, meu filho. Se você secar o meu coelho, nós vamos ter então um clássico da Série B. Clássico da Série B? Clássico da Série B deve ser Tupi e América. É Tupi e América o clássico da Série B. Nós e vocês. Vai ligando, você concorre à camisa do seu time e você já ligou para assinar o Portal A. O Portal A está renovado, você viu? Cara nova, muito mais legal, funcional para você. E com aquelas reportagens, informações bacanas de sempre, né? Então, 0800-0315-1000 é o número para você assinar o Portal A que está muito bacana por apenas 99 centavos por mês. Você tem todas aquelas vantagens como proteção contra vírus, spam, assinatura do M digital, cartão do assinante e muito mais. Ligue agora 0800-0315-1000 e assina o Portal A. Bancada Democrática da da Maravilha. Sérgio, ele está tirando onda contigo aí, mas tem tramela para o lado dele também, né? Vamos ver. E eu estou curioso. Ó. 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 3 a 1, com muita humildade, que você sabe que meu nome é Vibrantim, sobrenome humildade em pessoa. Mentiroso! 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, Bruzeiro, hoje à noite, 3 a 1, 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 3 Um a zero para o Vasco, vai ser um a zero. Um a zero para o Vasco. Que burro, dá zero para ele. Um a zero para o Vasco. Aqui um a zero, rapaz. Nós deu uma falta só de nada. Conseguimos empatar com o Vasco. Realmente, você tem razão, conseguimos empatar com o Vasco. Melhora, tem evolução, mas os resultados não estão vindo. É, tá feia a coisa, hein? Daqui a pouco a gente volta com mais bancada democrática. Serginho, o que aconteceu no Mineirão? Vai ter um show de gols para o Jair Bala analisar. Vamos analisar esses mundos. E Dadá Maravilha, o Tubarão passou por cima de você. O inferno. O inferno. Fica aí, a gente volta já já. De volta com a bancada democrática, ou o que restou dela, né, Dadá? Que coisa, hein? Vamos começar esse show de horrores aqui, né? Mostrando que foi essa rodada passar do Brasileirão. Aqui está o Paulo César tweetando para o arroba Leopoldo.es de que era tudo culpa da arbitragem. Cruzeiro e Atlético precisam rever seus conceitos. Está certo, Paulo César. É, é, precisa rever. Assim embaixo. Vamos começar pela reportagem de Tiago Borges lá na Vila Belmiro. Se segura, hein, Dadá? Não deixe as dores tomarem conta de você. Roda. O galo estava de peito cheio e esporas afiadas para dominar mais um adversário. É, mas pelo jeito o galo não tem muita intimidade mesmo com água. E no aquário da vila, o peixe nadou sossegado. Marcou um gol atrás do outro. Um. Dois. Três. 4 a 0 Para estragar Carimbar a noite Dos 200 jogos De Vitor Com a camisa do Atlético Não estava nem pensando, cara Em festa Pensando em comemoração Acho que o foco hoje era Era vencer a partida Mas Felizmente foi uma noite atípica Que nada deu certo para a gente Ô, Vitor, mas pode ficar tranquilo O torcedor confia Tem muita segurança no seu trabalho O Vitor é um jogador muito seguro Um goleiro fantástico A vinda do Vitor para o Atlético Foi o marco da virada O Atlético jogou muitos jogos sem goleiro Uma noite para ser esquecida A rodada só não foi mais desastrosa Porque o líder também perdeu O jeito então é levantar a cabeça E retomar a caça ao Corinthians A gente está vivo Falta muita rodada O Corinthians perdeu Então vamos lutar até o fim Vamos melhorar Temos que melhorar muito Isso estamos aqui, claro Mas vamos até o fim Corinthians, abre o olho Que essa diferença é mole para nós tirar Da agora para frente É só ganhar e partir para o título Nós vamos ser campeões Olha a esperança aí do torcedor Daqui a pouco o Dada vai analisar O que aconteceu com o time Tá, Dada? Você está com esse... Pera aí, meu povo O que é? Análise eu que vou fazer Tem uma surpresa aqui para você Pode vir Venha Ô Peixinho Não solta esse galinho magricelo aí não Leve esse trem lá para o fundo Que esse negócio é muito importante Olha os galinhos Esse galinho A coxinha dele está desse tamanhinho Ele está fraco mesmo, viu? Arrebentamos com ele ontem Acabamos com ele ontem Ô cara de bolacha Calminha, calminha Você está com ele andar, rapaz O que você está querendo sair Você empatou com o time Que é a lanterna Nós demos duas traulitadas nele O Vasquinho nós damos na cara dele Chegamos dois homens E nós estamos lá em cima Você é a segunda divisão Você vai se juntar Não, não, não Você estava até indo bem Agora sem segunda divisão não tem não Você está lá em cima onde? Quem? Você está no G4? Eu estou Mas você leva de 4 Tomou de 4 no G4 Aqui E outra coisa Opa, calma Calma que você está machucado Senta aqui, senhor Cuidado Senta aqui Senhor Olha, que pena Olha o que o Peixe fez Com esse senhor Vamos ver Ai, ai Para Eu estou começando a achar Que esse atropelamento Foi de verdade Você machucou o braço e a cabeça Opa, agora com isso Você está rindo, Serginho? Opa, não me lembra não Então O pessoal aqui no Arroba Serginha é O Zeca O Austin Pires Todo mundo reclamando Realmente nós temos que reclamar mesmo Gente Ontem Não é para esquecer não É para ser lembrado Essa noite Para não acontecer mais Pois é Olha o que aconteceu no Mineirão Cruzeiro é o time do povo É assim ó É assim ó Ooooooooh 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 O time do povo O que este povo apaixonado mais quer É ver o Cruzeiro assim Subindo e mudando de lado Na tabela Só que Só que A virada que a torcida tanto quer Ainda não aconteceu Mesmo assim O apoio não para E ultimamente A força maior do time Está vindo Das arquibancadas E nem o gol do Vasco Conseguiu fazer a torcida parar de cantar O incentivo assim O William empatou Pois Alisson deixou o Cruzeiro na frente E outro show nas arquibancadas Só que no final O desesperado Vasco deixou tudo igual no placar Porque na torcida Mais uma vez Vitória deste povo aí A torcida está fazendo a diferença aí Fora de campo Nos apoiando É isso que o torcedor tem que fazer Porque a gente sabe que o futebol Não é só esses momentos Que a gente viveu esses dois anos aí Estando na liderança A competição praticamente toda Sendo campeão Então nesses momentos difíceis também O torcedor tem que mostrar o seu lado O seu lado mesmo De torcedor De apoiar Em diferente da situação da equipe E neste time do povo Se o futebol não ajuda O povo incentiva A torcida está comparecendo Está demonstrando aí Que é a torcida do povo O Cruzeiro é do povo Não só quando está embaixo Também quando está em cima A galera está vindo em peso Vamos apoiar os 90 minutos Porque neste apoio É até fácil identificar O que esse povo tem em comum Tem paixão Tem paixão Tem loucura Tem amor E acima de tudo Tem muito título É Estão sempre ali Indo onde a paixão está Independente se o momento Do time do povo Anda bom Ou ruim Perdendo ou ganhando Mas só que se continuar perdendo Muito é ruim Mas a gente tem essa paixão Independentemente da vitória Da derrota Nós estamos com o nosso time Cruzeiro é o time do povo É a nova campanha Departamento de Marques Do Cruzeiro E com certeza 90% de Minas Gerais Cruzeiro Cruzeiro e Cruzeiro Muito bem O campeão mineiro É o Atlético O Atlético está perto do título Já que eu tenho pouco A falar do Atlético Porque chegou muito mal Eu quero me aproximar Da torcida Ser atleticano É um estado angelical De flutuar Abraçando o sol E beijando a lua E agora eu quero Me dizer uma frase Aqui também Para CBF FIFA E alguns políticos Roubar É o verbo Mais conjugado no Brasil Infelizmente Você está certo Vamos sacudir a rede Para saber que Pelo menos O Corinthians Também perdeu Né Dadá Graças a Deus E saiu na frente Com o Malcom Lá no Beira Rio A bola pega no Paulão E tira o goleiro Alisson Que fez uma grande partida Mas no Malcom Vem bem Nesse garoto Garoto de 17 anos Vai ser bem bem Internacional O Paulão O Paulão muito bem No segundo gol Ele deu uma garruxa O Ipate vai ser Do amigo do Dadá O Hever É Uma sorte danada A bola pega em vários Jogadores Olha aí Olha o Paulão Paulão Caveirão Fazendo isso É ele mesmo E olha como que ele passa Como que ele passa Para o Valdívia Fazer o gol da Vitória Ele jogava na meia Volante Era um exagueiro Aí o Valdívia Fazendo o gol Da virada do Inter E agora a classificação Fica assim Com o Corinthians 54 O Atlético 49 Grêmio 48 Chegando hein Dadá Olha o Grêmio chegando E o Flamengo 41 O Flamengo joga esta noite Com o Coritiba Palmeiras encostou E o São Paulo também Com 41 E o Santos foi ao sétimo Internacional Oitavo 40 Atlético Paranaense Esporte É Sérgio Só virando a página Não precisa não Chefe Pode deixar Virando a página Vira a página Vira a página Vira o meu Curitiba Você quer ver? O Jaramengo é o Curitiba Ou seja A gente volta depois Para ela né Fluminense Daqui a pouco A gente vai ver O Vexame Caiu o técnico mineiro Anderson Moreira Cruzeiro 13º Também não desagarda É Léo Tá difícil né Tivemos a chance Nesses últimos dois jogos Daqui a pouco A gente vai sacudir A rede Mostrar isso tudo O Cruzeiro Empatou com o time Seu Jair Que tem 20 pontos Apenas 5 vitórias 5 empates 16 derrotas Tá caído Agora vai cair O Jurevilho também Se Deus quiser E o Curitiba Hoje vai dar uma arregaçada No Flamengo Não Não dá não Lá em Brasília Com 66 mil pessoas No estádio Chegou a 70 mil pessoas Tipo o Leutro Volta aí Primeira página Dadá Maravilha Essa diferença Minúscula Minúscula Eu não acho tanto não Dadá Minúscula Minúscula Quando o tempo vai passando As rodadas vão chegando ao fim Essa Essa é a diferença De cinco pontos É muito grande sim Viu Corinthians E agora sacode a rede No Maracanã Está aí E o Jean fazendo um a zero Do Fluminense E o sacode Aí é a do Palmeiras Palmeiras no segundo tempo E o Fred Perdeu um pênalti Quando estava um a zero No segundo tempo Lucas Barrios Fez a festa Lucas Barrios Trocou de camisa Jogava com a 10 Trocou com o Cleide Xavier E fez três gols Nesse jogo O outro do Gabriel de Jesus Que vocês viram Roubando a bola Do Marcos Júnior Mas aqui Estava fácil demais Olha Olha que teta Aí toca Toca Está igual a minha pelada É O que que aconteceu Com o Fluminense Eu acho Que foi isso aqui Olha só A zoeira de internet Por causa do Ronaldinho Está difícil para você Imagina para o R10 Que veio para o Fluminense Pensando que ia ganhar O Brasileirão E acabou pegando o banco E ainda Está a poucos pontos Na zona de rebaixão Ontem Teve as três As três substituições E o Ronaldinho Gaúcho Não entrou Não entrou em campo Mostra o que o Ronaldinho É para o futebol hoje Falaram que com a chegada Do Ronaldinho O Fluminense seria penta Só se for penta rebaixado Isso aí Não dá mais não Não dá não Esse é sênior Sênior? É Aqui no Atéu Já falava isso O Ronaldinho Que é farra PQP O que eu fui fazer Com a minha carreira Não deu Não deu Acabou Ele tem que aproveitar Que ele só tem cinco jogos No Brasileiro E transferir Às vezes não é menos Vai para o América Não é menos que ele pode Que é segunda divisão Eu estava esquecendo O que que ele está arranjando O Ronaldinho para você Ele gosta muito de falar Ele adora Ele tem esse negócio Com a América Ele foi treinar lá E mandaram Não deixaram ele treinar Foi dispensado Esse desgraçado Há 12 anos Até hoje Ele tem esse trauma Com a América Agora o América Meu filho Se eu mandar para o América O Ronaldinho O Ronaldinho da Ux Ele deve vir para o Cruzeiro Não Ele deve vir para o Cruzeiro Olha Se deu Em nome do senhor Cruzeiro vai cair Não, Caio Amanhã Se eu já embalo Amanhã tem Toledo Aqui na bancada Mas a gente vai mostrar A reportagem Porque o América Já chegou em Goiânia Vai treinar Porque amanhã é um jogo importante É, amanhã é um jogo importante Inclusive vou mandar um abraço Para a Emília Um beijão para vocês Para a mãe da Unifigênia Um abraço para vocês Cai o técnico Enderson Moreira O aviso foi dado O aviso foi dado pelo presidente Peter Simpson Enderson Moreira estava no Flu Desde maio E chegou a colocar a equipe No G4 No primeiro turno Ele é o terceiro técnico A ser delitido Do clube este ano Depois da derrota Houve confusão com os torcedores Que protestaram Na saída do Maracanã O Fluminense está em décimo Primeiro lugar na tabela Com 34 pontos Lamento muito Porque a gente vinha fazendo Um trabalho muito bom Conseguimos Tivemos oportunidade Em um determinado momento De poder assumir A liderança do campeonato A equipe estava bem consistente Conseguimos terminar No G4 No primeiro turno E infelizmente Após uma série De problemas Uma remontagem do time Foi necessária No meio do campeonato A gente não conseguiu Mais se encaixar Perdemos peças Jogadores importantíssimos Com lesões Saídas de atletas E a gente Não conseguiu Reerguer Buscar esse novo caminho Que poderia ter acontecido Em outros jogos Como Curitiba Hoje mesmo A gente esteve Muito próximo De poder talvez Ganhar o jogo Mas futebol Tem dessas coisas O senhor Jair Estão falando em quem? No Fluminense O Rote Joel Santana Pelo amor de Deus Aí cai Bom, aí não tem jeito Aí vai ser Outro lugar do Cruzeiro Aí você não cai No lugar do Cruzeiro Aí tem jeito Cruzeiro é em cair Cruzeiro é em cair Chefe Oferece o luxo Vai de ponta cabeça Continua Saindo a rede do Brasileirão No Serra Dourada Finalzinho E sem treinador Sem treinador René Simões caiu Né Jair? Então deixa Sem treinador Ficou melhor Tá aí no clássico catarinense Dois catarinenses Devem cair Aí você vê Na Arena Joinville Edgar Júnior 1x0 Para o Joinville Jair Nossa senhora E no finalzinho Vocês vão ver Mas eu estava secando Meu amigo André Bebezão Bebezão Aos 44 E nos meus olhos Atlético Paranaense 1 Grêmio 2 Douglas faz 1x0 Para os gaúchos Luan faz 2x0 O Evandro vai diminuir Para o Furacão E um golaço Nadá Maravilha Na classificação Nadá Maravilha Você tá doendo ainda Nadá Tá todo doido Na classificação O Grêmio A gente já comentou Chegou Tá chegando Chegou 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 de vez O Grêmio chegou de vez E agora vou te falar um negócio O Grêmio é forte na arrancada Eu acho que o Atlético Não fica nem entre os quatro Seu Jaibala Quem? Esse time do Dadá Toda atropelada Vai sair logo Vai sair, não vai? Câmaras em mim Câmaras em mim Galo campeão Continua acreditando Nossa senhora Eu acho que não bateram Só no seu corpo A cabeça pegou também Arrebetou Ainda tá falando Um trem desse Pelo amor de Deus Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Então o que aconteceu Na Vila Belmiro E também no Mineirão Vamos agora viajar um pouco O Jair gosta de ver Gols bacanas É da Liga dos Campeões O Jair Sim, gol lido Aí você vê A Roma Com o Barcelona O Barcelona foi A Roma, né? E estreou com empate O Suárez faz 1x0 Para o time catalão O Neymar e Mestre Ainda meio fora de forma Né, meu povo É E o Suárez não tá mordendo Mais ninguém, né? Só a cabeça Fazendo gol Esse é bom de bola Tá bem Posição legal, né, Sujai? Legal, né? O Florencio Olha o gol que o Florencio vai fazer Olha que golaço Olha o goleirão Que isso, meu goleiro Dadá Golaço Esse eu não faria Golaço Loucura esse gol, hein? Lindo, maravilhoso Golaço, golaço Do meio de campo Mas o goleiro também cooperou, né, Jeibá? É, ele também Tava lá no meio da rua Ó, parcial aqui da nossa enquete Tava olhando camisa Pra você concorrer aqui no Autoraisport Presente do Portal Uai Mais de 2.300 ligações Atenção então para parcial, hein? Continue ligando O que é mais fácil de acontecer? O Atlético Campeão 3-2-0-9-8-001 26% dos votos O que é mais fácil de acontecer? É o Cruzeiro rebaixado 3-2-0-9-8-002 9% Isso sim É isso aí, né? É, torcida inteira É mais fácil de acontecer O Atlético perder o título brasileiro 3-2-0-9-8-003 16% Aí sim, aí sim Agora a campeã A campeã chegar em 40% Cruzeiro escapa da queda É o mais fácil de acontecer? 3-2-0-9 Não é possível Não é possível O Cruzeiro caiu Já caiu Isso não tem jeito mais, não O que é mais fácil de acontecer? Cruzeiro escapar da queda 3-2-0-9-8-004 49% Oh, torcida inteligente Povo inteligente É isso aí Então vem Povo inteligente Vem aqui Vem ver o que aconteceu Vem fazer uma análise Vem fazer uma análise Vamos lá? Sempre me lembrando 19.888 pagantes Público excelente Meu poço 10 horas da noite 10 horas da noite Isso aí foi uma falha O Ariel erra o passe aqui E rapidamente a bola cai No Rafael Silva Que joga na corrida E vai ganhar na corrida Dos dois zagueiros do Cruzeiro E chegou na cara do Fabio E fez o gol Uma falha de marcação E falta de colocação Dos dois zagueiros E também um erro Um erro do Ariel Começou aí Olha pra você ver esse lance Esse lance é engraçado Depois nós vamos explicar O Jordi Ele sai errado Sai jogando errado Inexcepcional chute do Ira Que acerta Fazendo aí O seu sexto gol Na era Mano Menezes Mas o Vasco reclamou Do fair play Do Cruzeiro Nesse gol Que não tem nada a ver Foi depois do lance Não houve fair play Não Não tem nada disso Isso é depois do lance O fair play realmente não houve Mas não pode falar Que o gol saiu por causa disso Aí o Cruzeiro veio O Cruzeiro foi pra cima O Cruzeiro melhorou no jogo Nessa bola Leopoldo Siqueiro Depois nos lances polêmicos Nós vamos falar Mas Bruno Rodrigo É pra ser disposto É né Ele tomou o amarelo Nós mostramos aqui Tava nas imagens aí E agora nessa bola aí Ele iniciou o amarelo Essa mudança Ele mudou Porque ele teve uma torção No joelho esquerdo E a dúvida para o próximo jogo Bruno Rodrigo Já começou o tratamento Bruno Rodrigo Isso é um golaço Isso é um golaço Olha a bola Olha o Ceará Futebol O Willian muito bem no jogo Alisson Pega e faz gol E o Alisson não vibra Não comemora Porque ele teve uma passagem Muito rápida pelo Vasco Ah mas isso é bobagem Achei errado Errado Tem que respeitar O Mante Celeste Que está te promovendo Alisson Você é o que eu Eu acho que teve O Vasco não foi tão significativo Não ficou até no banco de reserva Bom Segundo tempo O Cruzeiro sentiu cansaço Como disse o Mano Menezes Do esforço do clássico Não Não acho isso não Jogando com 10 Isso aí foi pênalti Eu não posso chegar aqui E falar que não foi pênalti Por quê? Porque eu pedi o pênalti Do Leonardo Silva E é mais ou menos Um lance igual Então foi pênalti sim E o juiz não marcou Prejudicando o Vasco da Gama Agora começou O Andrezinho já tinha entrado No lugar do Nenê aí E ele começou dando Entrou e acabou Dando velocidade ao time Isso aí Pô de esquerda Olha essa bola O Flávio falou que não tinha o que fazer Essa bola cruzada Olha o tanto de jogador Do Vasco que tem nada O Ceará não sai E também não corta A bola pega na cabeça Do Rafael Silva e gol Falha do Ceará E falha do Fábio Aí o Vinícius Araújo entrou Já estava pronto Para entrar o Charles Aí a expulsão Expulsão do jogador Que depois do lance Júlio dos Santos Júlio dos Santos Ele dá um bico na bola E essa falta também No Vinícius Araújo Não foi nada Vinícius Araújo entrou Tentou 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 Gente Mas é muito pouco Para o Cruzeiro O maior time de Minas Gerais Ser Empatar com o Vasco E o Vasco ainda ser prejudicado Na arbitragem É brincadeira Uma coisa dessa Veja o que o Mano Menezes explica A gente não conseguia mais segurar A bola do jogo Não conseguia trabalhar ela Com a qualidade que trabalhamos No primeiro tempo E isso não é uma decisão Que eu falo sempre As pessoas pensam que O técnico gosta de fazer isso Passar nervoso lá fora Sem posse Sem jogo Não Isso deixa a gente Tão nervoso Ou tão intranquilo Da mesma forma Que o torcedor fica Porque nós estamos vendo O mesmo jogo Então Vou repetir Minha opção tática Naquela hora Foi tentar colocar Mais um homem De meio campo Exatamente Para a gente Retomar Essa condição Mas mesmo assim Nós continuamos Tendo dificuldades Mas Era visível Que além dessa Questão tática Vários jogadores Não conseguiam Impor mais Um enfrentamento De um contra um Nós estamos perdendo Várias vezes Esse Esse enfrentamento E quando a equipe Começa Posicionada Perder esse enfrentamento Várias vezes Isso é sinal De Força física Que faltou um pouco Para a gente hoje É Vai ter que recuperar Esse gás aí Senão a coisa Fica feia Dada Maravilha Falar em Coisa Feia Vem aqui Para a gente analisar Falar em Coisa Feia Falar em Coisa Feia Falar em Coisa Feia Falar em Coisa Feia Segunda Divisão Ai, ai Não tem nada disso não Como é que é O Dada Atropelado Vamos à Vila Belmiro 6.179 torcedores A torcida atleticana lá Dada E aí O que o time arrumou A torcida está sempre precisando Lucas Prato Que isso Coisa Feia Já era para ter tomado primeiro O Gabigol não pode perder O que aconteceu Me explica Deu bobeira Aliás o Atlético Na minha coluna No jornal aqui Eu sempre falo O segundo tempo é mortivo O Atlético está jogando Só o primeiro tempo E o Carlos perdendo esses gols Não, isso aí nem perdeu Ele foi na jogada O Gabigol acabou com o jogo ontem Deixaram ele jogar sozinho Você não acha, Dada Atropelado? Jogar com um volante só Na Vila Belmiro Contra o Santos Não é mortal não? É mortal sim Porque o time do Santos É muito bom Principalmente no seu reduto Olha para você ver A facilidade que o Gabigol tem Para dominar E para bater essa bola Se tivesse outro volante Chegava nele Vamos ver Os quatro gols Da Dada Marvira Esse foi de fora da área Aí o Atlético tenta Ali é uma reação Lucas Prato Lutando e tudo Mas Ele batalhou Mas ficou sozinho Entre dois becks Olha o contra-ataque Isso é a qualidade do passe Do time do Santos No meio de campo Isso aí é um erro Cadê a pegada? Isso aí é um erro Também faltou Fez o que quis Dois em cima do jogador Deixou livre Cruzamento Fez o que quis Perdeu o gol Ele ainda perdeu esse gol Mas esse não perde não Olha para você ver A defesa do Atlético Jogando adiantado Olha a linha Tem que ver a categoria Também do garoto Do Santos Olha só Sem marcação Sem marcação Mas olha o toque sutil Que ele deu Olha lá Na saída do goleiro No contra-pé Na entrada da área Ou seja Mais um gol ali Da entrada da área Da daí foi uma coisa É só apertar essa defesa Não tem defesazinha Isso aí eu faço Está na minha perna Na bomboneira Dois no domingo Eu já faço Nada que o Clevito Tem que fazer Domingo é contra o Flamengo Que está em ascensão Não Ele tem que mudar o esquema Tem que fazer uma marcação Mais forte Porque o Flamengo Está subindo E merece respeito O atleta tem que marcar Mais no campo Não está marcando É como diz Na gíria de jogadores De futebol Os jogadores estão torcendo Torcedor é na arquibancada Que isso Aí um chute No segundo tempo Mais aí esse escanteio A bola não entrou Pegou em cima da linha A bola tem que passar toda De novo Dá a impressão que entra Ixi Maria Essa é difícil Foi gol Nós temos esse lance depois Poxa Tem ângulo que parece Que a bola entrou No outro Olha o que Que esse Matheus faz Parece que ele está passando Esse jogo aí Era o time profissional Contra o Dente de Leite Era time profissional Contra o Dente de Leite Foi o Dente de Leite Que jogou ontem Eu não vou nem me defender Foi o Dente de Leite Que jogou Pra lá e pedir Seis não Só quatro Seis não Seis é só a gente Que bate nesse galinho aí Tá da maravilha Vamos ver o que Levir Culp Disse depois do jogo Eu realmente Aconteceu Não me lembro De termos assim Uma apatia tão grande Num jogo E ficou tudo Nesse jogo de Santos Então Agora É aquela história Acabou a noite Acabou a noite Nosso próximo jogo É Flamengo E tem que estar Todo mundo junto novamente Você tenta vencer a partida E a gente toma gol Então vai te dando Uma parte emocional Vai caindo um pouco Sem dúvida Mas o time É experiente o suficiente Pra ter É a primeira vez Que acontece isso Na temporada Surpreendeu a todos É uma ótima oportunidade Pra gente refletir E colocar o time Novamente em campo No final de semana Se nós Tivéssemos aproveitado As bolas entrassem Todo jogo Podia ser 3x3 4x3 Sei lá Porque as oportunidades Nós tivemos Então Mas tudo Tudo assim Foi contra Então Vamos esquecer Essa noite E começar a pensar No próximo jogo Já E pronto Amaro que passe rápido Agora pra sair De uma situação dessas É aquela história Nós temos que estar juntos O Flamengo Vamos jogar contra o Flamengo Na independência E temos que estar lá Com a torcida Porque o Atlético Vai entrar em campo Novamente É isso aí É isso aí Ele veio Domingo Então Bicho pegando Entre urubu e galo Agora vamos voltar A polêmica do Mineirão Que aconteceu ontem Serginho Me explica É ontem O Cruzeiro Que não entrou em campo Igual o Levi Falou Aí não Polêmica do Mineirão O William Sorriso de foto Com o torcedor Já tá meio personalizado É sempre o mesmo É sempre o mesmo Tem que sempre Tá bem Pra Né Pra Pra atender a todos Ô gente Eu pedi a polêmica Do Mineirão Não é zona mista Com o Williams Pode ser É que tá na sequência Exatamente aí Ah show Serginho Esse lance foi o lance Do Ferro Play Que o O time do Vasco O time jogador Caído O Rodrigo Jogou a bola pra fora E o Cruzeiro não Devolveu a bola E depois de Um minuto Aí foi o gol Isso não podia reclamar não Esse lance aí Naquele lance O Bruno Rodrigo Tomou Faltou 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 O Bruno Rodrigo Tomou o cartão amarelo E nesse lance Era pra ter tomado Vermelho Olha como que o Willian Sobe Mas o que que é isso Que jogada foi essa Jair Sei lá Sei lá É vôlei É porque o Cruzeiro Tem o melhor time De vôlei do mundo Aí ele tentou imitar Com um bloqueio Esse juiz Tá cego Ele tava perto do lance Né Ele tava perto do lance Ele não marcou Porque não quis E essa confusão É um empurrãozinho de cá Outro empurrãozinho de lá E ele tomou o amarelo Esse é o primeiro amarelo Viu gente O segundo é esse aí Ó Onde o Herrera Dá um drible Viu O Ariel já estava Ele não precisava fazer Nem a falta Porque o Ariel já estava ali O Manuel também O Manuel era pra tomar Um outro amarelo Vermelho Vermelho Aí tem o vermelho Amarelo pra amarelo Da vermelho Aí foi de extensão Ou foi precaução Ele teve a torção No joelho esquerdo Torção no joelho esquerdo Vai ser avaliada Agora à tarde Foi pênalti Vai ser avaliada Agora à tarde E não deve Enfrentar Você falou Graças a Deus Ele me enfrenta Você falou isso E como é que está O clima da galera Hein Sérgio Vamos ver O Fábio está precisando Dar uma melhorada Né Esses golpes de vista Pô Fábio Está precisando Dar uma melhorada Né Esses gols Indo no final do jogo Tem que ir Né Tem que ir pro abafo Tem que melhorar Dadá Eu acho assim Já deram o que tinha que dar Né 4x0 Mostrou o que o time do Galo merece Né Eu acho que o time do Galo É sempre aquela flanelinha Que está segurando Lugar pra alguém Né Bem A gozação é grande Já fui gozado na rua Pra todos os lugares Mas eu tenho certeza Que o Galo vai ser campeão Quem está falando É um rei Rei Dadá Galo campeão Muito bem Dadá Então agora vamos ver O que aconteceu também Na Vila Belmiro Com o Apito Teve problema? Olha o lance Esse lance Esse lance Eu já vi A bola não entra Por esse ângulo Até parece Até parece Que entra Dá a impressão que entrou Entrou Esse ângulo aí Entra lá Olha lá Ela entrou Não entra gente Olha lá Ela pega na linha A bola tem que passar toda Tem que passar toda Ela não entra Ela bateu e voltou Foi a curva Ela tem oito para cima Não Ela não entra Ela não entra Ela tem que entrar toda Ela tem que passar a linha Passar toda Não entrou Mas independentemente Ah também Será no finalzinho do jogo É mais um gol Pode dar título E tirar título Olha lá Tá vendo Ela bate em cima da linha Parte dela Sai em cima da linha Um gol pode tirar título Ele dá título Quem está tirando o título São os cinco pontos Que nós tomamos de vocês Eu estou vendo aqui Para as eliminatórias A convocação do Dunga Jefferson Marcelo Alisson Fabinho Rafinha Dubaia Felipe Luiz Marcelo Davi Luiz Miranda Marquinhos Gil Nazaga Meias Luiz Gustavo Fernandinho Elias Renato Augusto Lucas Lima Oscar e William Felipe Coutinho Felipe Coutinho E atacantes Firmino Oh meu Deus Lucas Ai 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 Hulk Ui E Douglas Costa O Demar não foi gente Porque está suspenso Por duas partidas Pelaquela expulsão Eu estou informando O nosso telespectador Já e bala E o Sandro Meira Hitapita Atlético e Flamengo Domingo no Independência Não tenho medo não Está tranquilo Estou tranquilo E para o Mineiro Sub-20 Que vai acontecer Hoje às 19 horas Em Pará de Minas Cruzeiro e Atlético Exatamente Nossa Campeonato Mineiro Sub-20 E lá Na inauguração Na reinauguração Do estádio do Guarani De Pará de Minas Seu Jair Está lá a diretoria O presidente Julio Moraes O vice Carlos Campolini Os diretores Eze S. Peixoto E o César Mendoza Todo mundo Feliz Sabe por quê? Porque as cadeiras Que você está vendo aí Lá no campo Do Guarani Que vai ter esse Campeonato Mineiro Sub-20 Hoje Cruzeiro e Atlético Em Pará de Minas Eram cadeiras que estavam No Mineirão Seu Jair Beleza Ficou bonito Ficou bonito o estádio Lá em Pará de Minas Foi bom levar Pará de Minas É fora de sério Eu estive em Pará de Minas Todo mundo mandando abraço Para a gente Aqui 100% Ateros Esporte Então amanhã A gente vai ver O que vai dar Cruzeiro Ou o Atlético 20 Mineiros E amanhã Até o Coelho Tchau Tchau Tchau